Boa noite Cada canto, o suor transpira alegria Em cada rua, em toda esquina A paixão vai beijar você na boca É magia, veste a tua fantasia Vai que o calor é adrenalina O ar que se respira é o amor Esse boi todo branco é o meu garantido Segue o povo Vou viver desse amor, sempre quero esse amor Perto de mim Perto de mim Em cada canto, o suor transpira alegria Em cada rua, em toda esquina A paixão vai beijar você na boca É magia, veste a tua fantasia Vai que o calor é adrenalina O ar que se respira é o amor Esse boi todo branco é o meu garantido Segue o boi Vou viver desse amor, sempre quero esse amor Perto de mim 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 Perto de mim